Salve carinha do tudo, que beleza? Seja bem-vindo ao canal Rissioli Gamer. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um BO que estava rolando no update 4.91 do Playstation 3. Deixe o joinha de você curtir o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, acesse as minhas redes sociais na descrição do vídeo, principalmente o Instagram, que está aqui embaixo, o Discord, o grupo do WhatsApp, entre outras redes sociais. Vou soltar a vinheta massiva aqui, continuando com o conteúdo. Solta a vinheta! É o seguinte, galera, ontem eu postei aqui no canal o vídeo sobre o novo update do Playstation 3, que é a versão 4.91. E desse tempo para cá, galera, depois que os usuários atualizaram o console com esse update, está tendo bastante problemas, galera. Principalmente um erro que está dando, que é o 8.002 F338. Várias pessoas, galera, na internet, estão comentando a respeito desse erro de atualização. E também, galera, esse erro é um problema por parte da PSN, porque os usuários que tem Play 3, galera, vocês sabem que eles conectam ainda na PSN para jogar online, algumas pessoas. Esse console, galera, ainda está tendo desenvolvedores com jogos com rede aberta para jogar online. Principalmente o Call of Duty BO2, por exemplo, que está tendo servidores online nele, entre outros games, galera. E desse tempo para cá, a Sony está matando o Play 3 por causa disso. A Sony está fazendo essas atualizações, galera, só por causa do desbloqueio. Vocês sabem, galera, que o Playstation 3, ele tem dois tipos de desbloqueio. Ele tem o desbloqueio CFW e o desbloqueio RAM, nas versões recentes. A CFW, galera, é de versão de 2K5 para baixo, modelo 2501 para baixo. E o RAM é do 2501 para cima, que está sendo desbloqueado, o Playstation 3. E a Sony está fazendo de tudo para fazer o update, para barrar esse desbloqueio. Isso é fato. E depois que ela analisou os fases e fez a atualização cagada, um monte de usuário está em cima da Sony, reclamando bastante da Sony, no caso do Twitter, do tipo Twitter. A Sony não vai parar por aí. Ela vai fazer mais atualizações do Playstation 3 para barrar desbloqueios. Vocês sabem, galera, que tem um parceiro que ele está realizando erros, achando erros, quer dizer, para poder mostrar, mandar para a Sony, para a Sony consertar o mais rápido possível. Isso está acontecendo, galera, no Playstation 4. E agora, parte do Playstation 3, desde sempre para cá, a Sony está cagando, galera, nas atualizações. No Play 4, principalmente na versão 10.50 do Playstation 4, a nova 0.4, entre outras atualizações que eu não lembro agora de cabeça. Está complicado, galera, está complicado. Eu mesmo, eu tenho o Playstation 3 desbloqueado. E o meu Playstation 3 está na versão 4.89. Está desbloqueado com o RAM. O meu é um Playstation 3 super slim. E eu jogo online aqui no canal também nele. Que, no caso, é o quadro arrebentando os clássicos. É nele que eu estou jogando o game do Watch 4 3, galera. A Sony cada vez vai piorar mais. Escuta a Sony que eu estou te falando. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Mas a Sony fez caca nessa atualização, fez. Tem vários usuários no canal, inscritos, perguntando como que volta a atualização. Da 4.91 para 4.90. Você sabe, galera, que dependendo do console, não tem como voltar. Só dá para voltar por downgrade. E só os consoles antigos, que dá para fazer downgrade daí. E tem que fazer por uma peça, soldado na plaga, que é o E3 Flasher. E se tiver alguma pergunta sobre isso, galera, vocês comentam aqui embaixo. Deixem nos comentários que eu respondo vocês, ajudando vocês. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um vídeo novo.